Psicólogos educacionais de várias ilhas estão reunidos em Ponta Delgada hoje e amanhã. Em reflexão estão temas como a prevenção do bullying e o uso das tecnologias nas escolas. Para o bastonário da Ordem dos Psicólogos é cada vez maior a abrangência dos psicólogos em contexto escolar. Sendo uma imagem muito ligada à intervenção individual, às vezes até uma imagem apenas associada à intervenção individual clínica, para uma dimensão muito mais ampla do que isso, mais preventiva, mais de trabalho com grupos ou de trabalho mais organizacional, de assessoria à própria escola. Francisco Miranda Rodrigues entende que estes profissionais são fundamentais na seleção de recursos humanos para as escolas. Julgo que é muito importante refletirmos sobre algumas medidas que têm estado a ser tomadas, que com um objetivo nobre de aumentar a transparência dos processos de concurso, possa retirar toda uma dimensão de avaliação de competências, que julgo que se falarmos delas muito abertamente, toda a gente vai considerar que têm que ser avaliadas para o pessoal que é contratado por uma escola. Os Açores contam com 580 psicólogos nas nove ilhas, mas em contexto escolar é defendido um reforço. Em determinados contextos sociais, temos que ver o tipo de resposta de trabalho, o volume de trabalho, e nomeadamente o tipo de intervenção que a escola faz junto à comunidade educativa. Portanto, nesse sentido, poderá necessitar do reforço destes profissionais. Mensagens prévias ao terceiro encontro de psicólogos educacionais dos Açores, que reuniu cerca de 40 profissionais de várias ilhas em Pota Delgada. Os temas que estão a ser discutidos hoje aqui em São Miguel, são temas que estão a ser discutidos também entre os vários países, a questão da relação com o digital, esta evolução da inteligência artificial em contexto educativo. Aquilo que precisamos é, como diz, de olhar os problemas de frente. A prevenção do bullying foi outra das temáticas em análise. A poucos dias de arrancar um novo ano letivo, o antigo ministro da Educação deixa um conselho. Trabalhar, estudar, dedicar-se àquilo que os professores apresentam e às famílias dizer que a escola só funciona quando trabalhamos em comunidade. Desde 2019 que estes profissionais não se reuniam.